Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele não estava me sentindo, não era legal. Ele não estava me sentindo. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Lugamente para mim, por uma vez, a polícia chegou apenas em hora. É somente como tudo o diabo estava se rompendo. O que qualquer não-sense da Silva tirou, parece que funcionasse. O que você está me sentindo para me ajudar? Por favor, por favor. Eu te fiz uma pergunta, porra. Eu prometo não. Não! Comandante, atira, porra! Estou! Estou me sentindo. Eu tenho um phone call coming. O que é isso? A gente não consegue! Vá, você quer que faça gol? Caralho, fã! Vamos, vamos! Vou adorar o que vai matar ele, fã! Vem sair, caralho! Estão atingindo o saco, fã! Não me deixam, fã! Vá, suma do mestre, fã! Não me deixam, fã! Ah! Está bem! Foi! Ah! 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 Está bem! Ah! 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 Está bem! Ah! 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 O que é? Foi um registro de manhã, assim como eu poderia dizer. Sem signos de ninguém do Nova Esperanza. Todos esses pobres de rapazes foram checkados em um hotel imperial. Puta da puta! O filho tinha a ideia correta, não tinha sentido pôr as balanças daquela coisa. Eu decidi que eu vou tentar pegar onde ele deixou. E então, imediatamente, regretuei aquela decisão. Seveu a cria-shame que deixe aquele RPG irá para desistir. O que é isso? 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 Aquele malvado no Jornal deve ter sabido que eu estava na parte de fora até agora. Eu não conseguia perder mais tempo. Vámonos, Lufy! Eu vou por ele, galera! Como um louco! Mas é que eu vou lançar aqui? Atira! Atira, porra! Tá na mira, tá na mira! Pode vir todo mundo! Atira! 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 Fogo! Atira! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 3 Ataca! Atira agora! Alguém me cobre porra, eu tenho que sair fora Vai! Vai lá, eu estou desprotegendo Seu braço, porra! Vai, ô fucha! Valeu! Eles vieram da sala de controle, parece que as camadas de segurança ainda estavam correndo. Parece que os prisiones estavam dando uma corrida para o dinheiro. É isso que acontece quando você manda um roidado-up-half-wit-a-comando uniforme com especial na frente, e deixa ele rodar em sua cidade em um tanque, jogando soldados. Mais ou mais, alguém vai decidir que ele não é tão especial. Há um monte de mais no elevador, agregado como eles estavam chegando em Fallujah. E, claro, eles estavam indo para o meu caminho. Deixe-se! Deixe-se! A ilusão. Deixe-se! A poeira da troca! Vamos lá! Deixe-se! Isso aqui não tinha a sua cobertura! A inclusão continua com essa! A ilusão! Agora você vai morrer. Segura, em suas posições! Segura aí! Segura aí! Em suas posições! Me pegou? Pega essa! Atença! Me derrubou! Vai em frente, eu te dou marido! Eu vou te matar! Adiando! Adiando! Aqui! Me ajuda aí, porra! Eu vou te matar, porra! Eu vou te matar, porra! Eu vou te matar, porra! Quando ouvir fogo, mude de posição! Eliminando alto! Toma, filho da puta! Puta que pariu! Pega essa, seu merda! Pega essa, seu merda! Pega essa! Pega essa, seu merda! A-ha! Expensão! A-ha! 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 Expensão! A-ha! A-ha! Pega essa, seu merda, sua merda! A-ha! A-ha! Faça aquilo que estou fazendo! Entre aqui! A-ham! A-ha! 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 Ah If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving Figured I'd bag those up for evidence If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer Oh O que é isso? 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 Eu não tinha feito muito para melhorar a reputação dos americanos a-broad over the past few weeks. E lá eles estavam, meus alunos trabalhadores. Três mortos e, ainda, cada chance eu ia fazer quatro por quatro. Nenhum de isso iria ficaria bom no resumé. E eu estava em boa companhia. Algo Passos, sentado no norte para encontrar um gringo que era difícil e jogava mal. Boa, ele nunca ia deliver. Ative o que eu estava com a galera, vamos logo! Acabou aquele que saiu de imiculatura! Você vai ter uma opção! Porra, caramba! Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. This was a waste of time. The bastards had me locked in. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. If I didn't do it, my eyes and throat burned. But at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. The End The End The End The End O que foi? Eu tinha visto ele na favela, Bachmeier, o cara da direção de Becker, o seu tempo viria, ele e o Becker. O seu dinheiro representa o seu futuro. Mantenha o seguro com o Banco Boitatá. Para sua... I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Mantenha o seguro com o Banco Boitatá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vámonos! 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 Vamos para cá! Eu estou indo fora, me tem cobertura. I couldn't get a direct shot, I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets, his cover was too good. You should know as you walk away! I'll think of you when I get my promotion! Those ceiling tiles looked kinda loose, it was worth a shot. I hoped I'd be the one to kill you! Thank you for all the firework! You were doing so well! You had to go and spoil it! What are you hoping to achieve here?! Why do you think you're not getting ready?! You don't know when you'll last, do you?! Do you even see what a joke you want?! Give Rodrigo my regards! Come on! What? Que malha! 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 Do you even know what you're getting for?! Hey! You shouldn't have listened to that idiot, Dr. Silva! I hope it was all worth it! You have served your purpose! This is why you dance! You're not using the same way. You should not be able to attack. I'm sorry that this is all about you! You should not run. Let's go! Let's go! No! Let's go! Put your hands up! Vamos lá. 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 Take his gun. 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 Take it. Take his gun. Take his gun. Take his gun. E aí